Música Eu não sou cachorro não, pra viver tão obrigado Eu não sou cachorro não, pra ser tão desprezado Música 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 Segura-me, senhor, que ia ser gostado lá, hein? Tinha um pouquinho assim. Quanta lamela, magia, quanta lamela. 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 Como se fuera esta noite, a última vez. E aqui nós canta em espanhol, Fabio. Tá me a cantando. Béssame, béssame mucho. Quanta lamela, magia, quanta lamela. Quanta lamela, magia, quanta lamela. De novo, comigo. Béssame, béssame, béssame mucho. Quanta lamela, magia, quanta lamela. O que é o barulho? Sucesso!